AHAHAHA Sua ilusão te faz menor Menor que o mundo Menor de idade Menor que o tempo menor Na irmandade Meu preço, meus direitos Limite, meu jeito Para ter minha chance Minha ira, meu romance Na vida a gente aprende Pra vencer Sua ilusão te faz menor Menor de mundo Menor de idade Menor o tempo Menor a irmandade Menor que o mundo Menor de idade Menor o tempo Menor a irmandade Menor de idade Menor de idade Menor de idade Menor do tempo, menor de idade Menor do tempo, menor da irmandade Menor do tempo, menor de idade Menor do tempo, menor da irmandade É nosso todo É nosso todo É nosso todo É nosso todo É nosso todo